Olá, bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Oliveira e você sabe que esse é o quadro de entrevistas aqui do canal em que personalidades falam da vida, da carreira, por meio de objetos que guardam de recordação. Você guarda muita coisa de recordação aí? Conta pra mim nos comentários e também não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, chamar mais gente pra conhecer o canal e, claro, se você é novo ou nova por aqui, por favor, inscreva-se. O meu entrevistado de hoje é um jornalista famoso que tem uma história importante, tanto no impresso quanto na televisão. E ele é dono de um bordão que eu tenho certeza que todo mundo não só já ouviu, como já repetiu muito por aí. Ele é paulistano, de origem russa, nascido no dia 13 de fevereiro de 1941. E o nome dele é Boris Casoy. Oi, Luciana. Oi, pessoal. Meus melhores cumprimentos. Satisfação estar aqui no fundo do baú com a Luciana. Luciana, à sua disposição, prazer em conversar com você. Posso te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Você tem uma carreira brilhante, marcante e uma vida inteira, né? São 80 anos comemorados aí em 2021. Então, certamente, você tá cheio de histórias pra contar e muitas recordações também pra mostrar pra gente. Fico muito feliz de ter você aqui. Primeiro, você é de guardar recordações? Você tem mesmo muita coisa guardada? Eu tenho muita coisa guardada. Eu sou um acumulador dessas pessoas que vão guardando coisas. Não sei porquê, mas eu gosto de guardar as coisas. Quando eu imagino que eu devo dar uma limpa e jogar fora, eu falo, ah, eu não vou jogar fora, talvez algum dia. E as coisas ficam aí. Mas eu tenho muita recordação, porque eu vou olhando as minhas prateleiras e vou relacionando os objetos com as pessoas e com as histórias que eu vivi e que esse objeto ou esses objetos evocam. Você tem boa memória? Ou não? Ou esses objetos te ajudam justamente a relembrar desses momentos? Não. Esses objetos são pra não esquecer. Ótimo. Pra não esquecer. Eu ganhei um objeto, por exemplo, Luciana me dá um objeto. Eu guardo e... Pra mim, a palavra presente torna a Luciana presente através do objeto. Um presente, pra mim, tem o sentido da presença da pessoa. Eu que... Deve ser isso mesmo o sentido da palavra presente. Um presente da Luciana. A Luciana está presente. Compareceu e continua presente no presente, numa lembrancinha. Então, às vezes, tem uma foto, às vezes tem um brinquedinho, um brinquedinho desses de estrada, uma pequena... Há uma viagem a Pernambuco, aí eu comprei uma bandinha de... Feita de argila, aí eu vou guardando. Algumas fotos, não dá pra guardar todas. Algumas coisas interessantes. E presente de fã? Presente de fã também, eu imagino que você já tenha recebido muitos e também não dá pra guardar todos, né? Nem tantos assim, não. Nem tantos assim. Não tem presente. Tem uns quadrinhos de fã, tem uma pessoa que mandou um quadro que eu gostei muito. E tem um sujeito que mandou um quadrinho misterioso e estava escrito as suas palavras, tem fogo. Então, eu guardei... Tem um quadrinho que eu guardei, super interessante, que eu tenho na porta da minha casa, na porta de saída. Junto à porta, que é o seguinte, é um aviãozinho de papel numa tempestade. Esse aviãozinho de papel numa tempestade é me dar uma lembrança do que eu vivi quando eu era editor-chefe da Folha. Era eu pilotando aquele aviãozinho de papel de jornal numa tempestade. É uma lembrança dos oito anos que eu vivi dirigindo a Folha. Ou dos oito anos que eu não vivi dirigindo a Folha. Foi, como eu disse, você tem que pensar. Foi momentos difíceis. É, essa passagem marcante. Então, é tipo, não esqueça, não esqueça. Está lá e quando eu vou sair pela porta principal da minha casa, eu vejo aquele quadrinho ali, que eu não sei nem quem pintou. É uma reprodução. Essa tempestade a que você se refere foi o regime militar, né? É, o regime militar. Eram momentos difíceis que o país atravessava. É difícil ser editor-chefe do jornal. Você tem pressões de cima, pressões de baixo. Você arbitra salários. Você tem, então, problemas com a corporação. E não só, né? Você tinha ali jornalistas perseguidos, desaparecendo. É, você tinha de tudo. Tinha de tudo. Mas não era só esse o problema com o regime militar. O problema também é o fato de você ter que pilotar um Boeing numa tempestade. Você tem outros fatores. Esse é o fator de você, isso que eu disse, arbitrar salários, atender aos interesses da empresa, tudo junto. Às vezes você encontra coisas contraditórias. Claro, tem que ir, né? Então, é pra lembrar, é pra não esquecer. É, pra não... Muito bem. Eu olho aquele... Toda vez que eu tô saindo, eu cumprimento o quadrinho. A gente devia ter mostrado esse quadrinho, hein? Vai ficar pra uma próxima. Vai ficar pra um próximo fundo do baú com o Boris Casol. Eu vou te cobrar isso aí. Olha, eu na verdade, eu falei dos seus bordões famosos. É claro que eu acho que o pessoal olha pra você e já lembra imediatamente. É, olha pra mim e fala, é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Na data. E o outro também muito famoso é o Brasil Precisa Ser Passado a Limpo, né? Que nasceu da época do Collor e tal. Enfim, olha, você tem história demais pra contar. E eu imagino que pra selecionar três objetos tenha sido difícil. Aliás, tem um quarto objeto, que esse é exclusivo pros membros do canal. Então, se você ainda não é membro do canal, aqui embaixo tá escrito Seja Membro e inscreva-se, porque essa é só uma das vantagens que você tem se tornando membro do canal. Mas eu quero, então, que você comece por onde quiser aí, mostrando o primeiro desses três objetos que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo pro nosso público. Eu vou começar do começo. Eu tenho uma relação especial com o rádio. Eu trabalhei em rádio também. Sonhei em trabalhar em rádio. Foi meu primeiro emprego jornalístico. E eu era um menino muito magrinho, tive pólio. Então, eu até nove anos praticamente não andava. E aí, eu ganhei de presente um rádio. Eu tenho esse rádio, que não é exatamente ele, mas eu encontrei o mesmo modelo, na mesma cor. É um rádio com válvulas. Que é um rádio branquinho que o Boris, de seis anos, ganhou esse radinho. Olha o radinho aqui, Luciana. Ele é valvulado. Ele tem válvula. Não tem? Tá vendo? Você liga, as válvulas se acendem, demora um pouquinho, porque tem que esquentar o rádio. Olha aí o radinho. A marca dele nem existe mais, eu acho. É a Arvin, a que mudava a estação, era para o menino de seis anos, né? Aqui, liga e desliga. Tá vendo? Eu vou mostrar de novo as válvulas. Tem muita gente que está assistindo que nem sabe o que é a válvula. A válvula, eu vou simplificar, era o que fazia o rádio funcionar antes do transistor. Hoje não tem mais válvula. Olha aí, cada válvula tinha uma função, de vez em quando queimava, tinha que trocar, ela sai, eu não vou nem mexer, esse rádio está funcionando. E aqui, então eu... Esse rádio de quando, Boris? Qual é a década desse rádio? É, 1949, 1948, de 47 a 48. Ou seja, é sua infância mesmo, né? E você lembrou esse fato de você ter tido polio, a poliomielite, que na época não existia vacina. Hoje nós temos a vacina Sabin, né? Que salvou tantas crianças. Viu, Luciana? Era o meu companheiro, querido companheiro esse rádio, tá? Era meu querido companheiro e nele eu tive meus primeiros contatos com jornalismo, contatos com rádio. Me apaixonei pelo rádio. Antes, quando eu tinha quatro anos, eu tinha uma grande curiosidade por rádio. Os rádios eram imensos, válvulas grandes. Aí atrás tem, né? Tem vários rádios antigos. Tem um aqui, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Tinha um rádio desse tamanhão. E eu achava que tinha alguém dentro do rádio falando. Eu tinha três, quatro anos. Depois, eu descobri que tinha mesmo de um japonês falando dentro do rádio. E a imaginação infantil, imagina. Você começou a trabalhar em rádio jovem, 15 anos de idade, né? 15 anos. Aparecia um concurso lá na rádio Piratininga, que não existe mais. Eles abriram um concurso para plantão esportivo. Então, eu reuni duas coisas que eu gostava muito. Esporte e rádio. No esporte, eu acabei transmitindo o futebol até na atual Jovem Pan, que naquele tempo chamava a rádio Pan-Americana. E houve um concurso e eu fui o primeiro colocado. Então, a rádio transmitia a Turf na Corrida de Cavalo, sábado e domingo. E precisou de alguém para dar os resultados do futebol, os gols, durante a transmissão. Um locutor, né? Um locutor. Um locutor, um plantão esportivo. E eu fazia o plantão. Naquela época, chamava plantão esportivo. Então, no meio da transmissão do Turf, eu dava. Ah, é gol do Corinthians, gol do São Paulo, fulano tal, tá tanto. E quando eu terminava, eu fazia um retrospecto geral do campeonato paulista, do campeonato, enfim, dos campeonatos da época. Isso foi em 55, 56. E os tempos de grande predomínio do rádio. Porque a televisão no Brasil é de 1950. Em 1950. E ainda assim, para pouquíssimos privilegiados, né? Eram pouquíssimas pessoas que tinham a televisão. E a criança toda ia para a janela assistir na casa do sortudo que tinha, né? Então, essas pessoas que assistiam na casa dos outros, chamavam televisinhos. Ah, você é televisinho, veja, cumpre esta televisão, tão baratinha. Custa só um trilhão de dólares. Você pode comprar em suaves prestações mensais. A televisão era muito cara, ela era importada. Sim. Pouca gente tinha e era de bom tom você deixar as pessoas assistirem na sua casa. Eu fui televisinho durante muito tempo. Tocava a campainha, agora vem televisão. E a pessoa deixava uma criança lá. Até que, em 1954, depois de a gente, os filhos encheram muito, meu pai acabou comprando uma televisão. Eu quero lembrar que a televisão era branca e preta. Sim, imagina, sim. Você teve mais quatro irmãos e, inclusive, uma irmã gêmea. É isso? É, eu tenho uma irmã gêmea, os outros três já se foram. A minha irmã gêmea... E sempre a gente não vivos, então, que coisa, né? Os dois. É, só os dois mais novos. Eu sou mais novo que ela. Quatro minutos mais novo que ela. Tem uma coisa estranha, eu sempre brinco com ela, ela fica muito brava, que é o seguinte. Apesar de nós sermos gêmeos, ela é sempre cinco anos mais nova do que eu. Porque ela esconde a idade. Brincadeira. Eu encho ela, ela não esconde a idade. Esconde o peso. A idade, não. Luciana, você percebeu que toda mulher sempre está a dois quilos acima do peso? Pois é, você vê como a gente sofre? Esse é só uma das mil cobranças que a gente se faz. Boris, vamos seguir, então, mostrando o seu segundo objeto agora. A gente já conheceu um pouco dessa sua infância. Olha, o segundo objeto tem uma ligação com o esporte. E eu ganhei... São dois livros iguais que formam uma coleção. Este livro do Pelé. O Pelé tirou da coleção dele. É um livro australiano que, veja, o cartaz que o Pelé tinha, que é uma coleção de fotos e recortes do Pelé. Ele ganhou de alguém na imprensa australiana. Veja, recortes dos jornais. Olha, Brasil conta a Inglaterra. A festa acabou. A terra está fora da Copa. Olha aí, olha aí. Fotos do Pelé. Tudo o que foi publicado pela imprensa australiana. São dois volumes iguais. Mas a grande curiosidade... Depois eu tenho uma história boa do Pelé para te contar. Aí, a grande curiosidade que tem é o que o Pelé escreveu aqui, ó. E é um cara que eu admiro mesmo. Ele me chamou de irmão, está vendo? Sim, sim. É um cara que eu admiro. Uma criatura fantástica. E um atleta como nunca houve no Brasil. Talvez um dos atletas comparáveis ao Pelé, na minha modesta opinião, é o Leônidas da Silva. Com quem eu trabalhei. O Leônidas da Silva depois foi comentarista da atual Jovem Pan, então, Rádio Pan-Americana. E eu trabalhei com o Leônidas, que era comentarista. E agora, Leônidas da Silva, que esteve lá, comenta e tal. Esse era o Leônidas. E qual é a história do Pelé que a gente tem para contar para a gente? Fiquei curioso. O Pelé é o seguinte. O Pelé foi ministro de esportes do presidente Fernando Henrique. E um dia tinha uma entrevista. Eu estava na Rede Record. E era uma entrevista à distância. Eu... Aqueles quadrinhos, né? Na televisão. Eu, de um lado, em São Paulo. E ele, em Brasília, do outro lado. Nós não tínhamos combinado a entrevista, nem tinha o que combinar. Era um assunto, um determinado assunto, que eu não me lembro qual era. E, quando terminou a entrevista, eu fiz uma brincadeira. E o Pelé entendeu a cumplicidade da brincadeira que eu fazia. Eu perguntei. Pelé, vamos contar a verdade. Vamos contar a verdade, nesse momento, o segredo só de nós dois. E eu acho que está na hora de revelar. Conta para o nosso telespectador quem te ensinou a jogar futebol. Ele disse, Boris, foi você. Você que me ensinou a jogar futebol. Tudo isso, Luciana, com a cara cínica. A gente estava cínico, brincando. Era óbvio que era mentira, que era uma brincadeira. Imagine eu ensinar o Pelé a jogar futebol. Acontece... Vê como são essas brincadeiras. Que muita gente acreditou. E, ainda hoje, o pessoal mais velho, que viu aquilo, que assistiu aquele telejornal, me diz, ah, o senhor que ensinou o Pelé a jogar futebol e tal. Então, ficou essa história. Imagine. Eu ensinava o Pelé a jogar futebol. Ficou essa história, a minha relação com ele. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Pelé. Ele foi operado, está em recuperação. Tomara que fique bem logo. E, olha, eu acho que o Pelé, ele tem a minha idade, viu? Com 80 anos, se ele pegar numa bola, ele é capaz de dar um baile nessa molecada, viu? O Boris, perguntando sobre grandes personalidades, assim, na carreira de jornalismo, dependendo da função que a gente exerce, a gente tem essa oportunidade de ter contato e entrevistar grandes personalidades, né? Além do Pelé, quem foi uma personalidade que você teve a oportunidade de entrevistar? E quem você gostaria de ter entrevistado e, infelizmente, nunca aconteceu? Olha, eu entrevistei vários presidentes da República, enfim, foram entrevistas que eu nem me lembro de todas. Mas uma figura que eu entrevistei e foi para a Folha de São Paulo, foi a última entrevista para a jornal dele antes de morrer, foi Tancredo Neves, que foi eleito, escolhido pelo Congresso para ser presidente da República e acabou morrendo antes de tomar posse. Eu tinha uma relação muito boa com o Tancredo, a gente se gostava, isso não significa que eu fazia concessões profissionais a ele, ele sabia muito disso, muito bem disso. E foi a morte do Tancredo, me doeu muito, porque eu achei que era uma pessoa que podia enfrentar muito bem os problemas nacionais e abrir um novo ciclo de governo, que, infelizmente, acabou não acontecendo. Assumiu o vice dele, Zé Sarney, fez um grande esforço, mas ele era prisioneiro das circunstâncias. Não tinha nem a legitimidade que tinha o Tancredo e nem a habilidade política e as relações pessoais feitas durante anos e anos que tinham levado o Tancredo a ser escolhido presidente da República, uma espécie de líder da oposição, em quem o Brasil depositava todas as suas esperanças. Para te confessar sobre as pessoas que eu gostaria de ter entrevistado, eu não tenho essa preferência, viu, Luciano? Eu não tenho essa preferência. Eu gosto de entrevistar, prefiro entrevistado que ser entrevistado e não tenho essa frustração. Não tenho essa frustração. Falando nisso, eu sei que o seu terceiro objeto que você separou para a gente, que você já me contou, é também uma lembrança de uma grandissíssima atriz brasileira que, infelizmente, as novas gerações não tiveram a oportunidade de conhecer e sabem muito pouco da história. Então, eu queria aproveitar para que você mostrasse esse objeto e explicasse a relevância dessa pessoa nas artes brasileiras. Eu nunca mostrei esse objeto. É uma pequeníssima lembrança que eu ganhei muito recentemente, faz alguns dias, e que evoca a figura de Cacilda Becker. A Cacilda Becker foi a maior estrela do teatro brasileiro. Quem não conheceu Cacilda Becker deve procurar conhecê-la através de alguns filmes que ela fez. E se houver vídeos de cenas ou de peças inteiras que ela... Eu sei que a TV Bandeirantes tem, a Band tem uma grande coleção em preto e branco de uma temporada que a Cacilda fez lá. A Cacilda Becker morreu em circunstâncias trágicas. Toda morte é trágica, mas a dela foi um acidente que ocorreu no palco. A Cacilda fazia uma peça chamada Esperando Godot e ela estava num balanço, tinha um balanço, e ela tinha que ficar pendurada pelas pernas, dobrava os joelhos, dobrava os joelhos assim, e balançava. Quase como um trapézio, como se fosse um trapézio, mas era um balanço. Era um cano, assim, de um balanço, mas não... Supostamente de um balanço. O balanço era ela se balançava. Acontece que ela levantava, ela tinha uma fala, ela desenvolvia aquela fala, no Esperando Godot, e levantava abruptamente, o que é uma coisa muito perigosa levantar. depois de você jogar sangue na cabeça, você levantava. E claro que ela devia ter algum probleminha venoso, alguma artéria, algum problema no cérebro, e esse problema se manifestou. Ela teve um derrame cerebral. Ela se sentiu mal, a peça foi interrompida, foi levada ao hospital, foi operada, e não resistiu, e morreu. O filho da Cacilda Becker e o neto dela, o filho é o Cuca, e o Guilherme, neto da Cacilda, o filho do Cuca, o Cuca é filho único da Cacilda. Eles... Como eu fui bastante amigo dela, eles resolveram me dar uma lembrancinha da Cacilda. A Cacilda andava com isso, que é esse objeto aqui, está vendo? Parece uma bala, mas não é. Ela andava com isso pendurado, porque a Cacilda fumava, então ela andava com isso pendurado no cordãozinho para poder usar. Então eu vou mostrar para você exatamente o que é isso. aí você abria, ela abria isso aqui, tirava, esticava aqui, punha esse lado aqui, e era uma piteira. Eu não fumo, a Cacilda fumava, punha o cigarro aqui, olha aí a piteira, a piteira da Cacilda não é de ouro, não. Estou achando que isso é bronze, ou uma mistura. Aqui ela fumava, não, fumava por aqui, e punha o cigarro aqui, era uma coisa da época, achavam até que cigarro fazia bem naqueles anos, e que acompanhou a Cacilda muito intimamente, durante muito tempo. Então, que bacana, que belo presente, me deram isso de lembrança, e eu tenho essa lembrança maravilhosa dessa maravilhosa atriz que encantou o público apreciador do Bom Teatro de todo o Brasil. Aí guarda, está vendo, guarda, fecha, eu não sei manejar isso direito, claro que eu coloquei em lugar errado, fecha, abre como, está vendo? Abre como, está vendo? Vai abrindo por sessões, né? Aí fecha, e guarda, e fecha, aqui fica aparecendo uma bala, uma bala de revólver, não tinha nada, a Cacilda era uma pessoa extremamente pacífica, lutadora, lutadora, lutou muito pela categoria teatral, enfrentou a censura, foi além de uma grande atriz, foi uma grande mulher, uma líder, e o filho dela é muito parecido com ela, é um lutador, uma pessoa fantástica que é o Kuka, que já está com mais de 70 anos, e tem o neto dela, o Luiz Guilherme, o... Boris! Então, são saudades da Cacilda, e olha, eles me deram dentro desse saquinho bonitinho, lindo, belo presente, belo presente, e é um presente que eu vou guardar dentro do coração, muito bem, eu quero colocar num lugar bem vistoso aqui de casa que eu possa manejar, enfim, pronto. Muito legal. Tem mais uma coisa, né? Olha, a gente está conversando, falando sobre passado, mas lá no fundo também eu vejo uma plaquinha do YouTube, então, eu vou encerrar essa entrevista sem falar um pouco desse presente agora com o seu jornal do Boris, no YouTube, nessa nova plataforma, você veio da rádio, passou pelo impresso, pela televisão, e agora está também na internet, que riqueza de vida, né? O que você está achando? Você acha que esse é um veículo do futuro? O que você acha dessa independência de nós, jornalistas, podermos ter os nossos próprios canais, né? E desenvolver o conteúdo que a gente vem entender, que a gente acreditar ser interessante? O Marcelo Taz, numa entrevista que eu fiz com ele, que me definiu como Roberto Marinho de mim mesmo. Então, você ganha liberdade, você não deve satisfações a ninguém, você fala o que você quiser, você é responsável pelo que você falou, esse é um dos prazeres, e eu estou tendo o prazer de completar um ciclo na mídia. eu fiz rádio, eu fiz rádio, jornal, televisão, assessoria de imprensa, foi assessor de quatro políticos, e agora, depois de televisão, internet. Então, eu fechei um ciclo de comunicação que é um sonho de muitos profissionais. e eu não sei se a internet será exatamente como ela é, o instrumento do futuro, pode surgir mais alguma coisa. Nesse momento, ela é, e ela está provocando um grande movimento no rádio e na televisão, porque ela é um ponto de convergência. se eu falei na Jovem Pan, a Jovem Pan acaba de, sempre se orgulhou de ser o rádio que tinha imagem, um rádio com imagem. Depois, eles adotaram o slogan, o rádio que virou televisão. E agora, virou televisão mesmo. A Jovem Pan virou uma televisão noticiosa. Então, tem uma convergência para a internet que eu não sei onde vai desembocar. De repente, aparece um outro veículo, a gente não sabe o que pode acontecer. Boris, você já aposentou de televisão? Ou se de repente pintar um convite e você ainda tem esse gás para voltar aos televisionais? Claro, de repente, se for uma coisa conveniente, eu estou com as noites ocupadas, viu, Luciano? Eu voltei para os bancos da universidade. Eu estou fazendo medicina veterinária. O que... Então, eu tenho a noite ocupada, não vou abrir mão disso. Eu tenho as manhãs ocupadas e as noites ocupadas. Fazendo medicina veterinária, eu vou poder conhecer melhor o ser humano. É a melhor maneira que eu vejo de conhecer o ser humano é exercitando a veterinária. Eu estou no primeiro ano, Bois, você está no primeiro ano, então, medicina veterinária. Medicina veterinária na Universidade Cruzeiro do Sul. E não está fácil, não. Por enquanto, é a distância. Eu estou inscrito para fazer presencialmente. Por enquanto, é a distância por causa da pandemia, mas logo, logo, vai ser presencialmente. Eu sou aluno como os outros. No começo, o pessoal me tietou pela internet mesmo, estranhou um pouco. Depois, as pessoas acostumaram comigo. Ainda, eu não conheço pessoalmente nem os professores, nem meus colegas. Conheço sem o nome todo mundo, já vi quase todo mundo. E por que medicina veterinária? Porque eu sempre gostei de animais, me sobrou tempo, eu sempre gostei, vejo uma projeção da grandiosidade da natureza nos animais, acho uma coisa fantástica. Então, é uma questão de amor com a natureza, que se reflete nos animais. E eu tive tempo. Então, eu tenho a manhã ocupada com o jornal do Boris, com uma série de coisas minhas. E à tarde, eu tenho livre e à noite, livre. Então, aí eu falei, bom, não vou ficar parado, aposentado, parado, feito, feito um bobo esperando a dita cuja chegar à morte. Vou fazer alguma coisa, útil, então eu me realizo fazendo medicina veterinária. Uma delícia. Está difícil, mas é muito gostoso. Tenho duas já futuras pacientes para você. Aprende direitinho, hein? Boris, que prazer. Quem são? Quem são as pacientes? A Bia e a Madonna, minhas duas vira-latas. Ah, sim. Eu olho para os meus cachorros e penso assim, hum, como eu gostaria de ver a neguinha e o bimbo por dentro. Horror! É só para assustá-los. Boris, muito obrigada por estar aqui nesse fundo do baú, contar um pouco mais dessas suas lembranças maravilhosas, riquíssimas. Eu vou lembrar para quem é membro do canal, que tem um quarto objeto que o Boris vai mostrar para quem é membro do canal. Então, torne-se membro. Aqui embaixo tem um Seja Membro. Você ajuda o nosso jornalismo, o nosso canal a crescer e também tem esse conteúdo exclusivo. Peço também para vocês deixarem sua curtida, compartilharem essa conversa deliciosa com o grande Boris Casóis e também, claro, que se inscrevam no canal. Boris, muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Quem teve a paciência de me aguentar, um beijão, um grande abraço. Tudo de bom para você. É isso aí, gente. Fundo do Baú ficando por aqui. Você que é membro, segura, porque tem mais um objeto para você conferir. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo.